Fala meus consagrados! Fala meus consagrados! Tô aqui com o novo Lucaneta Porque o antigo tá confinado, tá no Big Brother Por favor, achem um emoji de guarda-chuva agora Rage muito! Arena e Birapuera, que aqui é a nossa quebrada Que é isso, a quebrada do Caio Loh, a casa do Banheiristas FC Que são nossos parceiros, que vai ter um desafio hoje com o Gui Marcondes Que tá substituindo, neta Dá muito mais pra mim, já levei uma Vitor Loh, pra completar aqui a dupla Banheiristas Vamos saber com o nosso parceiro do Qatar, Irontúlio Humberto Vamos! E pra defender nesse desafio, temos aí, ó Marcondes, toma um café ali, ó Ih, tá tranquilo, né? Olha o Capassa esse aí, ó O desafio vai ser, ó, duas etapas Primeiro é o desafio do domínio e finalização Tá bom, fácil E depois é um de x1 rapidão O Capassa vai dançar a bola, você vai dominar e ele vai fazer o gol Caraca, que legal O primeiro, o Capassa vai jogar a bola Você vai estar na meia lua Você vai ter um toque pra dominar a bola Tá Se ela sair da meia lua, perdeu Tá bom, fácil Aí se você dominar um ponto, se fizer o gol, é três, um ponto, entendeu? Tá Depois vai ser o que? O Capassa vai lançar, o cara vai dominar, vai ter um cara marcando, dribla, fez o gol, vale dois pontos Então lança direito, hein, mano, lança direito Dois chutes cada um, vídeo curto pra gente ver quem vai ser o primeiro campeão do Consagrados em 2023, tá bom? Certo? Bora, bora, bora Deixa o like e se inscreve, hein É isso aí, o canal de todo mundo tá na descrição, certo? Valeu Capassa Joga forte, hein Joga forte, hein Um toque Ih Ih Caralho Ah, deu sorte Bola, Capassa Caralho Ah, não, não, não É um ar, mano, não faz certo Bota tudo, hein Bota tudo, hein Joga forte, Capassa Vai Aê Ih, vai sair, vai sair Não saiu Ah Não saiu, vai sair Vai lá aqui Achei que era futebol, hein Um ponto pro Caio Lua Na hora Caralho Mot着 na minha mão, Mot着, na minha mão, Mot着 Na minha mão Aê A melhor partner Me marcou tido da caneta Tô fazendo papel do Lua aqui Chaste Vai, Tulinho Um toque, hein Caralho Caralho Que golaço Que qual é a essa maneira aí Igual que eu caio o Lua Vai com um gato Cai com um gato Oi, meu senhor Chamei o Joga Que golaço Ah, ai, caralho! Tá todo mundo com um ponto. G! Bora! Vai com força! Aí, pai! Toma! Quatro pontos! É com raiva! Com raiva! Que isso, Japa? Já bem que não tá nas câmeras. Boa, caiu, Lu! Capassa! 3 juntos, 3 juntos! Matei X1 ainda. X1, vai ser 2 juntos também? É. Só 3 de cada. Boa! Calma, 2 pontos! Vai, 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 vai! Boa! Boa! Toma! É meio mais fácil, Capassa! Quatro pontos para o Linho! Vai, Japa! Caraca! Abriu! Abriu! Abriu demais! O Victor pediu então 3 chutes cada um. Também porque não teve gol, né? Só que o terceiro chute é um modo hard. O Capassa vai jogar uma pedrada. Pedrada, vai! Toma! Eita! Foi! 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 Ai! Meu Deus do céu! Valeu! 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 O que que é? Ah! Cadê, mano? É foguete! Bolaço! Ah! Vai lá, Turinho! Bote na meia nuva! 3 pontos para Guimarcones também! 3 pontos para Guimarcones também! Isso aí! Pedrada! Vai, Turinho! Que isso, hein? Que pedrada é essa, Capassa? Caralho! Bora, Capassa! Bora, Capassa! Mas aí tá de boa, hein, Capassa! Cansou? Bolaço! Toma! Ele tá roubado, mano! Loubado! Só porque é dono do canal, né? Empatei! Empatei com o Victor Lula! Ih! Vai, vai! Isso! Ah! Quem que é agora? Eu! Muita pra vocês! Vai, corre aí! Tá forte, Capassa! Boa, Guii! Vamos marcar o Guii! Os mais chatos do Brasil pra marcar! Nossa senhora, Capassa! Vira aqui, ó! Caraca! Joga muito! Japonês! Vamos lá! Que isso! É o Seagran! Jaca! Passa! Você será o primeiro, Japa! Vai contar! Oh! Tu vira bola! Alô! Boa! Tô na liderança agora, hein! Sete pontos! Sete? Acho que era! Eu ainda toquei na bola, cara! Mas não tem como! É muita velocidade! Caio! Pra quem que foi? Off pra direita! Boa Capassa! Deixa eu botar na frente e chutar, eu sou maluco. Fita é fácil, né Victor? O marcador, pai. Foi falta do japa, pão. E aí? Faça nada! Fute uma rodada, hein. Eu vou atacar com o meu... Bora, furinho! Nossa! Agora vai sair gol, não tem como Vai! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Ah! Toma! Empatou também sete pontos Sete, sete! Eu, você e Toninho! Só marcar, caiu a última rodada! Tá! Nossa! Não! Mas agora que eu tiro o duelo Viu marcando o Gui Marconte, o rei do X1 Bora Gui! É agora, hein! Quero ver o time do U! Vai, vai, vai! Sai do meu, sai do meu! Aaaaaaah! É, é, pô! Ai! 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 Vai, Turinho! Vai, Turinho! Vai, Turinho! Ah, vai, Turinho! Ah, vai, Turinho! Eu vou, Turinho! Olha! Aaaaaah! Aaaaaah! Isso, Turinho! Mas aí ficou assim, então... Nove pontos? Nove pontos! Vitor com sete, Turinho com sete... Vamos lá mesmo aqui, ó! Eu fiz gol, tá? Você fez gol? Eu fiz gol, tá? Só com quanto no domínio? Tava com três gols, né? Três, eu acho! Cinco pontos pra você? Três! Três? E o Capassa? Três! Foi bem, Capassa? Capassa catou várias ali, né? É a chuva! Tira o capacete! Rapaziada, obrigado pela moral! Deixa o seu like! Já se inscreve no canal! O canal de todo mundo já tá na descrição! Yeah! Rapaziada, não esqueça de seguir o goleiro sem capacete! É isso! Valeu pela moral! Tamo junto, hein? Mano, dá moral pro Lucaneta, comenta muito aí! Lucaneta no BBB! Valeu, tamo junto! É nóis!